Queridos amigos e irmãos, Ao celebrarmos o 15º domingo do tempo comum, nós focamos nossa atenção sobre aquele trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois. Quando alguém acolhe Jesus na sua vida, acolhe o Filho, Ele começa a agir como Ele, faz como Ele. Isto é, testemunha aos irmãos o amor do Pai. A palavra que nos torna filhos de Deus é uma semente que nós devemos semear no mundo inteiro. Quem escuta esta palavra, a comunica aos outros. Desta forma, um se torna filho somente quando se sente responsável dos irmãos. No Evangelho deste domingo, Jesus toma a iniciativa de enviar os doze apóstolos em missão. O termo apóstolo significa exatamente enviados, mandados. A sua vocação realiza-se plenamente depois da ressurreição de Cristo, mediante o dom do Espírito Santo no Pentecostes. No entanto, é muito importante que desde o início, Jesus queira comprometer os doze na sua obra. Trata-se de uma espécie de estágio, uma vista da grande responsabilidade que os espera. O fato de que Jesus chame alguns discípulos a colaborar diretamente para com a sua missão, manifesta um aspecto do seu amor. Ou seja, ele não desdenha a ajuda que outros homens podem oferecer à sua obra. Conhece os seus limites, as suas debilidades, mas não os despreza. Aliás, confere-lhes a dignidade de ser seus enviados. Jesus envia-os dois a dois e dá-lhes instruções que o evangelista Marcos resume em poucas frases. A primeira diz respeito ao espírito de desapego. Os apóstolos não devem viver apegados ao dinheiro e à comodidade. Depois, Jesus avisa os discípulos que nem sempre receberão um acolhimento favorável. Às vezes serão rejeitados. Aliás, poderão ser até perseguidos. Mas isto não os deve impressionar. Eles devem falar em nome de Jesus e pregar o reino de Deus sem se preocupar em alcançar o sucesso. Sucesso. O sucesso deixa-no a Deus. E a primeira leitura deste domingo, proclamada neste domingo, apresenta-nos a mesma perspectiva, demonstrando-nos que os enviados de Deus muitas vezes não são bem acolhidos. Este é o caso do profeta Amós, enviado por Deus para profetizar no santuário de Betel, um santuário do reino de Israel. Amós prega com grande energia contra as injustiças, denunciando, sobretudo, os abusos do rei e dos ilustres. Abusos que ofendem o Senhor e tornam vãos os gestos de culto. Por isso, Amazias, sacerdote de Betel, ordena que Amós vá embora. Responde que não foi ele quem escolheu esta missão, mas o Senhor quem fez dele um profeta e o enviou precisamente ali, ao reino de Israel. Portanto, quer seja aceito, quer seja rejeitado, ele continuará profetizando, pregando aquilo que Deus diz e não o que os homens gostariam de ouvir. E este permanece o mandato também da Igreja. A Igreja não prega aquilo que os poderosos querem ouvir. O seu critério é a verdade e a justiça, mesmo que vá contra os aplausos e contra o poder humano. Analogamente no Evangelho, Jesus avisa aos doze que poderá acontecer que, em algumas localidades, eles sejam rejeitados. Em tal caso, deverão ir para frente, depois de ter realizado diante do povo o gesto de sacudir a poeira dos pés, sinal que expressa o desapego em dois sentidos. Desapego moral, como dizer, o anúncio vos foi comunicado. Sois vós que o rejeitais. E desapego material. Não quisemos e não queremos nada para nós mesmos. A outra indicação muito importante do trecho desta passagem de Marcos é que os doze não podem contentar-se com pregar a conversão. Segundo as instruções, em o exemplo de Jesus, a pregação deve ser acompanhada pela cura dos doentes. Cura corporal e espiritual dos doentes. Fala das curas concretas das doenças. Fala também da expulsão dos demônios, ou seja, da purificação da mente humana, da limpeza, limpeza dos olhos da alma que são obscurecidos pelas ideologias e por isso não podem ver Deus, não conseguem ver a verdade e a justiça. Esta dupla e segura corporal e espiritual é sempre o mandato dos discípulos de Cristo. Por conseguinte, a missão apostólica deve abranger sempre os dois aspectos de pregação da palavra de Deus e de manifestação da sua bondade mediante gestos de caridade, de serviço e de dedicação. É importante aqui lembrar como Jesus se preocupa de formar os futuros formadores. É precisamente aquilo que Jesus fez com os seus discípulos. os instruiu, os preparou, os formou, inclusive mediante o estágio missionário para que fossem capazes de assumir a responsabilidade apostólica na Igreja. Na comunidade cristã, este é sempre o primeiro serviço que os responsáveis oferecem. A partir dos pais, que na família cumprem a missão educativa em relação aos filhos, pensemos também nos párrocos, que são responsáveis pela formação na comunidade. Em todos os sacerdotes, nos vários campos de trabalho, todos vivem uma dimensão educativa prioritária. E os fiéis leigos, para além do papel já lembrado de pais, estão comprometidos no serviço formativo com os jovens ou com os adultos. e também em outros movimentos eclesiais, ou empenhados em ambientes civis e sociais, sempre com uma forte atenção à formação das pessoas. O Senhor chama a todos, distribuindo vários dons para diversas tarefas na Igreja. Chama ao sacerdócio e à vida consagrada, e chama ao matrimônio e ao compromisso como leigos na própria Igreja e na sociedade. É importante que a riqueza dos dons encontre pleno acolhimento, especialmente por parte dos jovens. que se sinta alegria de responder a Deus com todo o próprio ser, transmitindo-a no caminho do sacerdócio e da vida consagrada, ou no caminho do matrimônio. Duas veredas complementares que se iluminam reciprocamente, que se enriquecem de forma mútua e, juntas, enriquecem a comunidade. A virgindade pelo reino de Deus e o matrimônio são ambas vocações, chamadas de Deus, às quais responder com e para a vida inteira. Deus chama. É necessário ouvir, acolher e responder. Como Maria, Eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Senhor Jesus Cristo, chamaste os apóstolos a serem teus companheiros e os enviaste dois a dois como testemunhas do amor de Deus até os confins da terra. Tu vieste para colocar os homens na circulação do amor, ensinando-lhes a construir relações de amor fraterno. Os enviaste dois a dois para serem, primeiramente, pelo seu comportamento e pela sua vida, testemunhas da obra da reconciliação. Conscientes de que a salvação nunca é individual, ajuda-nos, Senhor, a lutar contra o mal que divide e corrompe, a nos desapegar das riquezas materiais, a vencer a tentação do poder e da inveja e a ser mais suficientemente disponíveis para acolher o outro. Que nossa igreja saiba contar apenas com Deus, fazer-se peregrina, apresentar-se pobre, respeitar a liberdade dos homens. Meus irmãos, Deus age no mundo através daqueles discípulos que aceitam responder positivamente ao chamado de Jesus e embarcam na aventura do reino. Eles continuam hoje no mundo a obra de Jesus e anunciam com palavras e com gestos esse mundo novo de felicidade sem fim que Deus quer oferecer aos homens. Vamos nós também acolher o convite do Senhor e irmos em missão partilhar o dom do Seu amor. E Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.